E olha, Renata, fã com o Filho da São Paulo, fecha. Tudo bem? Tudo já? Falando pra Porto Alegre. Pois é, um beijo pra Porto Alegre. Eu sei que os gaúchos todos estão ligados na moda. Todo mundo aqui acompanhando as tendências, o que vai ser. Este verão vai ser que ser diferenciado. Eu já quero saber tudo o que vai acontecer em termos de cores, modelos, quais são realmente as coisas que vão predominar em termos de moda. Vamos descobrir tudo aqui. Daquele concurso que você ganhou lá em Porto Alegre, no Teatro da Óscima, pra hoje uma grande virada, né, Renata? Acho que foi importante, foi uma época fundamental na minha vida. Hoje eu tenho um outro relacionamento profissional, tô na televisão, tô no jornalismo, formada em Direito. Então teve uma evolução grande, mas foi uma época muito bacana e que me deu estrutura pra estar bem hoje. Passaram todos esses anos, você continua sempre sintonizada com o concurso de beleza, por dentro das informações? É, eu acabei de apresentar o concurso de Miss Universo, pela Bandeirantes, foi um sucesso. O concurso de beleza é uma coisa que eu gosto, que eu curto, já participei. E hoje virou o meu lado profissional também, porque além de trabalhar com futebol, esse evento especial, a Bandeirantes pensou em mim, escolheu pra fazer a apresentação e foi muito bom. Pra encerrar, de lá pra cá, mudanças do teu gosto de moda? O que que mudou? Olha, eu sou bastante tradicional, clássica, mas eu gosto de coisas diferentes, eu gosto de inovar em alguma cor, às vezes usar um vestido diferente, alguma coisa. E pra isso você vem aqui no São Paulo Fashion Week, acompanha a moda no dia a dia, e aí você não erra, não vai pecar, não vai se arrepender depois de usar um look. Então é pra isso que eu tô aqui hoje. É nota fã, obrigado. Um beijo.